Bom, pessoal, ainda está entrando o pessoal aqui que eu estou vendo, mas acho que a gente já pode começar. Eu só vou fazer uma apresentação rapidinho aqui e já te passo a palavra para você, tá joia, Galvão? Tá certo. Boa noite a todos, pessoal. Vou fazer minha autodescrição. Sou um homem branco, com barba, cabelo, cabelo curto, óculos, um fone de ouvido branco, uma camisa branca com algumas listras. Fico muito contente de dar início ao nosso 16º Meetup Itaú Data Science. Mais uma vez esse nosso encontro. Estou vendo aqui que muitos de vocês já são conhecidos, tem uma galera que já vem sempre, outros já são novos, mas fico muito contente com isso. Bom, eu vou explicar um pouco sobre o que é o Meetup Itaú Data Science. é uma iniciativa do Itaú Unibanco, dos cientistas do Itaú Unibanco, para poder passar o conhecimento que a gente tem dentro de dados para a comunidade no geral. Então, apesar do nome Itaú Data Science, a gente é bem amplo nos temas. Hoje o Galvão vai perguntar sobre engenharia, mas já teve pessoas falando de MLops, vários assuntos do universo de dados, não apenas ciência. Então, é uma iniciativa que a gente faz todos os meses, geralmente no final do mês que a gente tem essa apresentação. A gente tenta trazê-los mais diversos temas, até para poder abranger um público mais maior. Então, um pouco sobre os organizadores. Aqui é o Kaique, que daqui a pouco ele vai aparecer, ele está aqui hoje comigo no back-end. O Tales também contribui muito com a gente. O Beraldo. E esse daqui sou eu. Bom, pessoal, mas eu já falei o principal do Meetup. A estrela da noite hoje não sou eu, a estrela hoje é o Galvão, que é nosso especialista aqui dentro do banco, com experiência muito grande na parte de engenharia, de infra. Então, é uma das principais referências no Brasil e dentro do banco também sobre o assunto. Aqui está o QR Code do LinkedIn dele, ele é bem ativo no LinkedIn, né, Galvão? Então, quem quiser escanear com essa aula, eu segui-lo. E agora, passo a palavra para ti, Galvão. Beleza. Obrigado pelo convite, Lucas. Boa noite a todos. Vou fazer minha aula de descrição. Eu sou um homem branco, cabelo preto, barba rala, estou usando um óculos com armação preta, né, uma camiseta preta aqui da WS e o fundo desfocado. Bom, eu sou especialista em engenharia de dados aqui no Itaú Unibanco, né, e o objetivo hoje é falar um pouco dos serviços aí de analíticos da WS. Vou compartilhar minha tela aqui. Lucas me avisa quando... Hum, Lucas, tem que liberar compartilhamento para mim de tela. Um minuto, Galvão, vou liberar aqui. Ok. Sem problemas. Seu nome é que está como Roberto, está no e-mail pessoal. É, eu entrei como Galvão. Galvão, né? Hum. 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 Testa aí agora, Galvão. Foi. Não sei se vai ir certinho. Agora foi. Dentro da minha tela? Estamos vendo. Beleza. Então, vamos começar. Gente, o objetivo hoje é a gente passar por um cenário, né? Eu fiz uma ilustração aqui. Qual é a nossa ideia, tá? Para que a gente utilize esse serviço e a gente veja a entrega final dos dados, né? Após o processamento. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um SQL Server, né? Com um CDC habilitado. Nós vamos configurar aqui um DMS para poder ler os logs de transação aqui do SQL Server, enviar para um tópico Kafka. Vamos instanciar aqui um cluster IEMAR, né? Com Hadoop, Spark. Vamos fazer ali Spark Streaming, Hive, Presta e o próprio View. A gente vai atualizar o catálogo, né? E está gravando os dados ali no Cloud Storage no S3. Vamos fazer também um ou dois jobs aqui, um por script, outro por canvas, gravando, né? E organizando ele dentro do Incept Functions e depois agendando ele ali dentro do EventBridge. Então, vamos lá, turma. Primeiro passo. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou entrar aqui no catálogo do Glue, eu vou criar uma database, né? Então, aqui, a parte do Glue, o Glue oferece uma série de recursos, né? A parte de database, tabelas, a parte de crawler para discovery, né? De metadados. A parte de jobs, tem a parte de notebook. Então, ele é bem completinho aqui para quem trabalha com manipulação de dados. Então, a nossa atividade de hoje, eu vou criar aqui uma database para a gente hospedar as nossas informações. Perfeito, database criada. E eu vou antecipar aqui no Data Migration Service a parte de Replication Instance, porque ele demora um pouquinho para instanciar, tá? Então, quando a gente vai fazendo as outras coisas, ele já vai criando, a gente ganha esse tempo. Que é a máquina editado para a gente poder estar executando as leituras do log de transição para poder enviar para o tópico cárfico. Vou deixar ele criando aqui. Ok, vamos deixar aqui numa medium. Vamos mudar aqui na 4.6. Aqui tem a opção de multi-azer. A gente não vai selecionar. Vamos deixar como dev ou teste. Isso é a origem de 50 default. Ou as VPCs aqui tudo configurado e vou deixar ele criando. Beleza. Então tá, turma. Próximo passo aqui, como a gente viu no desenho, né? O SQL Server, eu já deixei ele instalado, tá? Numa máquina C2, porque ele demora para poder fazer a instalação, né? Então, eu já deixei ele prontinho, mas não tem nenhuma configuração especial, tá? Basicamente ali, next, next, finish, para poder instalar ele. E o restante a gente vê aí as configurações que eu vou estar fazendo. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou, primeiro, eu vou instalar uma máquina aqui, C2, no Amazon Linux 2, para poder colocar o Kata no ar. Então, é a primeira coisa. Vem aqui. Vem aqui. Tá super lento para mim. Ô, Galvão. O pessoal tá falando que não tá dando para ver a tela. Parece que deu uma melhorada. Deu uma melhorada para vocês aí, gente. Que eu tô conseguindo ver a tela aqui. Eu vou fazer o seguinte, turma. Eu vou baixar a minha câmera, tá? Vou baixar a minha câmera aqui. Vamos ver se melhora. Melhorou para vocês? Ah, a Juliana respondeu que agora apareceu. Boa. Tá. Eu vou deixar a câmera desligada, então, para ver se flui bem aí. Qualquer coisa, me avisa aí, Lucas, por favor. Tá, Jair. Obrigado, pessoal, por ter avisado. Obrigado, turma. Então, aqui, eu vou selecionar um Amazon Linux. Vou pegar o kernel 4. Tá. Aqui, o tipo de instância, vou pegar aqui uma medium, ou uma large aqui, que é muito grande. Vamos aqui, ó. T2 medium. A chave, pra poder acessar a máquina. A VPC já vem... Certinho ali. Vou botar 30 GB aqui de disco. Então, aqui, a gente vê que é Amazon Linux 2, T2 medium, 30 GB. Vou botar pra rodar. Ok. Esperar a instância subir. Vai rapidinho. Então, eu não falo, vamos lá, aqui, ó. Tá criando. Aqui já tá rodando. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou acessar a máquina do Kafka. Então, SSH, menos I, a chave, né? Esse 2 de user, que eu uso art default aí da Amazon Linux. IP da máquina. Como é que tá o tamanho da letra aí, turma? Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Para ver, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Eu vou aumentar um pouco aqui. E aí 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 E aí